Música Entre nós dois já não ganha Nosso patrulhão se fecha Se cumprir o nosso amor Não quero sofrer mais por ti Nosso caso perdido Encontrei um outro amor Não podes te espantar A meu favor Hoje já tenho outro alguém Quero que saibas também Eu não volto mais a cremas Terminou o nosso caso de amor Terminou o qual aprenda a falar Eu não quero mais sofrer por amor Nós só não temos nada Eu não quero mais sofrer por amor Eu não quero mais sofrer por amor Nosso patrulhão se fecha Se cumprir o nosso amor Não quero sofrer mais por ti Nosso caso terminou Nosso caso terminou Encontrei um outro amor Não podes te espantar Eu não quero mais sofrer por amor Hoje já tenho outro alguém Eu não quero mais sofrer por amor 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 Nós já não temos nada Eu não quero mais sofrer por amor 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 Obrigado.